Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. Olha só, Filmora não para de sempre estar com novidades, coisas legais e boas, né? Então aí com essa nova atualização Filmora 10, tem várias funções legais aí dentro. Então hoje vamos falar sobre a função que é a correspondência de cores, tá? Então para você ajustar as cores, deixar tudo padrão, alinhado, legal. Então eu vou mostrar para você como usar essa função bem bacana também. Tem vários vídeos legais aí sobre o Filmora aqui no meu canal, se você tem interesse sobre isso. Basta entrar ali na galeria de programas, você vai encontrar muita coisa bacana sobre o programa Filmora, tá? Então olha só, antes de eu ir para a tela e mostrar para você como tu vai utilizar essa função aí, então já se inscreve no canal, tá? Clica ali embaixo e se inscreve, dá uma força para o canal para nós crescer. Você acaba crescendo junto também e aprendendo muitas coisas legais, tá? Então vem comigo, vamos lá para a tela para mostrar para você agora como é que funciona essa função. Muito bem, então pessoal, vamos ver aqui a correspondência de cor, como que ela funciona, tá? Eu entrei aqui nos vídeos de exemplos aqui para me mostrar aqui dois exemplos. Vocês podem ver que essa imagem aqui, ela é mais clara do que esta, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui, eu quero trabalhar com essa cena aqui e esta outra cena aqui, tá? Então lembrando que essa cena aqui, ela é mais clara e esse é um outro estilo de gravação, um outro estilo um pouco mais escurecido, né? Mais estilo filme, né? E esse aqui é mais estilo pôr do sol. Então a gente quer deixar os dois cenários parecidos. Então vamos mudar essa cena aqui, tá? Nós vamos deixar ela mais parecida com essa clara. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, simplesmente clica aqui nessa opção, correspondência de cor, tá? Então tem as duas aqui, ó. E vamos lá, clica em corresponder. Clica em corresponder. Pronto, já pode ver que mudou aqui e ela já ficou mais alinhada com essa aqui. Então agora dá o ok. E nós temos duas cenas parecidas agora aqui, né? Dois cenários iguais. Olha só aí, podem ver que nem se percebe diferença, ficou dois cenários iguais. Então é assim que você usa a correspondência de cor. Você pode fazer isso, pessoal, com várias cenas, com vários cenários, quando você estiver gravando, né? Então, quando você quer gravar e deixar padrão, você pode sempre estar utilizando esse formato aí para deixar tudo na mesma cor nos seus trabalhos. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveita aí. É um videozinho curtinho, tá? Mas vale a pena. Essa função, tenho certeza que pode te ajudar aí para manter padrão aí seus vídeos na hora de fazer suas edições, tá bom? Olha só, dica legal. Ali na descrição do vídeo, pessoal, tem um e-book de vídeo marketing gratuito. Clica lá, baixa ele que é gratuito. Tenho certeza que vai aprender muita coisa sobre vídeo marketing, tá bom? E lá embaixo também tem vários programas que te ajudam no seu dia a dia para divulgar produtos e vender cada dia a mais, tá? Então, beleza, pessoal? Fico por aqui e agradeço que você tenha assistido o vídeo até aqui. Até mais. Olha só, pessoal, separei mais vídeos aqui do lado para vocês e ali embaixo tem o botão de se inscrever, tá? Clica aí embaixo, não te custa nada. Seja mais um membro aqui do grupo, participe, seja inscrito. Toda semana tem vídeos novos, vídeos legais sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia, aplicativo. Nem cabe tudo o que eu vou falar aqui, mas é muita coisa legal. Tenho certeza que você gosta de algum desses assuntos. Então, seja inscrito e participe.